Como é que é, pessoal? Pois é, cá estou eu a começar com os vídeos de FIFA 15. Porquê? Perguntam vocês. É pá, porque simplesmente pensei para mim. Gosto de jogar FIFA, gosto de fazer vídeos. Porquê não? E pronto, basicamente foi isto. Para começar vou fazer um modo treinador. Lá mais para a frente poderei fazer outras coisas, tipo online ou no Ultimate Team. Ou carreira só com um jogador, quem sabe. Mas para já vai ser isto. Obviamente vou escolher o Sporting Club de Portugal. Porque, pá, é o meu clube e chega. Dificuldade, vamos jogar em World Class. Eu sei que vocês lá no fundo queriam que eu jogasse em lendário. Os prós já se vão pôr a dizer que eu sou ganda noob e que isto em World Class é canja. É pá, não. Não é canja, acreditem. Não sou nenhum ramo do FIFA, portanto... Ya, World Class, tá bom. Não gozem com os mais fracos, faz favor. Duração de cada parte, 6 minutos, está-se bem. Aqui, isto basicamente acho que é como se fosse a dificuldade das transferências. É a porcentagem das vendas que passa para o dinheiro para comprar jogadores. Vamos deixar 85%, que é como eu faço sempre. Currency Sterling. É pá, não há storage. É pá, desculpem. Tive mesmo que mandar esta piada. Euros, obviamente. Está certo. O estádio. É pá, eu acho tão estúpido o FIFA não ter os estádios portugueses. E acho estúpido porque... Não por não ter, mas porque o FIFA 2007 para a PS2 tinha os estádios portugueses. Depois quando passaram para a PS3, deixaram de ter. É pá, é ridículo. Até o estádio da Luz foi o da final da Champions, o ano passado. Devia ter. É pá, tinha que ter o estádio dos 3 grandes. Não faz sentido nenhum. Enfim. Vamos lá aqui escolher um estádio que seja fixe e que tenha uma lutação parecida com o Sporting. Acho que havia um que eu já tinha visto. Ah, é este. É o Europa. Acho que vou mesmo optar por esse. Já, bora lá. Vamos só fingir aqui que o FIFA tem os estádios portugueses. Vamos pôr um do estádio certo. Está feito. Planteios. Vamos pôr os mais recentes para o jogo ficar mais real. Competições europeias na primeira época, claro. O Sporting está na Champions, portanto vamos aqui fazer um sorteio mesmo com as equipas que estão na Champions. Sorteio complicado. É pá, eu era capaz de fazer aqui o sorteio mesmo real com o Chelsea e o Schalke, mas acho que pelo que eu estou a ver não há Iumar e Bor, portanto vamos deixar assim. Desativar as transferências de verão. Óbvio que não vou desativar, porque pá, fazer um modo carreira tem que haver transferências, portanto. Primeiro nome, vou pôr o meu. Já está, último nome. É pá, eu gosto do nome Osvaldo. Vamos pôr Osvaldo. Só porque sim. Nacionalidade, olha eles a querer impingir a Camonice no pessoal. É Tuga, pá. Tuga. É mesmo ali no T. Não, pá, estou a brincar. Portugal. O fato. É pá, isto é indiferente. Se estivesse aqui todo nu eu punha, mas não tem, portanto. Isto também é mariquices. Bora, Greg. Tons de pele médio. Body type vai regular e está a andar. Aí, estrela do Sporting Reinaldo vendida ao Catania. Estamos lixados, meu. Acho que não sei se conseguimos cumprir os objetivos. Bem, para já vamos já fazer aqui só um 11 base. Uma coisa que eu gosto no FIFA é jogar com dois avançados sempre. Mas neste caso, não vou jogar com dois avançados. Porque, pelos jogadores que tenho... É pá, eu normalmente gosto de jogar assim 4-4-2. Mas aqui obriga-me a ter até dois médios só. Eu queria mesmo ter o William e o Adrian e o João Mário. Portanto, não dá para jogar assim. Com este esquema até daria, mas outro problema é o dos extremos. Porque eu com o Nani, Carrilho, Capella, etc. Não os posso meter num esquema destes. Ou poderia, mas prefiro que eles estejam nas aulas mesmo ali juntinhos à linha. Portanto, o que eu vou fazer é medicar aí dos dois avançados. E vou jogar em 4-3-3. Assim. Que é um esquema que eu gosto. É pá, agora vocês perguntam. Ah, porque é? Gostas de... Pá, não faço a mínima ideia. Eu já joguei assim umas quantas vezes e correu bem. Portanto, já, bora jogar assim. Em relação aos jogadores. Patrício na baliza. Cédric, defesa direita. Muito bom, defesa direita. Acho que ele ainda vai chegar aos 80. Não sei. Maurício na realidade. Pá, é tosco. Mas aqui no FIFA até parece ser aceitável. Paulo Oliveira. Aqui se calhar eu vou ter que arranjar um central para fazer dupla com o Maurício. Na realidade é ao contrário. O Maurício é que tem que sair. Mas aqui já. Pois, porque o Nabi Sarr é fraquíssimo. Tem 67. E os outros também não. Não ajudam. Portanto, já, vou ter que fazer uma contratação para a central. Jonathan Silva. Vai ser bom jogador, provavelmente. Não sei. Mas Jefferson é melhor para já. William. Adrian e João Mário no meio campo. Acho que aí não há nada a dizer. Pronto. Carrilho. Também vai ser o serem titular a maior parte das vezes. O Capel também é bom. Mas o Carrilho é melhor em tudo menos a defender. Portanto, é o Carrilho. O ponta de lança. Eu vou apostar no Carlos Mané. Porquê? Porque é novo. Tem 74 de overall. Pá, é um gajo rápido. Não é muito bom para as bolas de cabeça, eu sei. Mas eu também não sou muito a fazer cruzamentos. E vai evoluir bem. De certeza que vai ultrapassar estes dois. Vamos trocar aqui pelo Rosel. Porque é o único suplente para o William. Pronto. Acho que o Mané vai ser melhor que o Montero e o Slimani. Aqui vamos tirar o Jonathan e pôr o Miguel Lopes. Pá, o Jonathan vai jogar de vez em quando. Mas para já é melhor ter o Miguel Lopes no banco. Porque é melhor. E pronto. Chegamos às reservas. Que basicamente são aqueles jogadores que não queremos ficar com eles. Porque nunca os vamos pôr a jogar. Mas também não se conseguem vender por serem demasiado maus. Elden. Tanaka. Isto vai ser tudo para mandar embora. Cheguei. Na realidade não é mau. Mas pá, aqui no jogo. Vamos ser sinceros. Ryan Gould vai jogar de vez em quando. Porque acho que é o que tem mais potencial aqui dos reservas. O Yuri também não parece mau. Slavshev não me parece que vale a grande coisa. Rabia também. O Aldison. Pronto. Isto é tudo para mandar embora. Reparem que o Chica-Bola nem aqui está. Portanto isto é prova que o jogo está mesmo real. Agora vamos passar àquela parte gira. Que é ler as mensagens. Objetivos na taça. Ganhar. Pá. Canja. Aqui não interessa muito. Aqui. Vamos mandá-los... Vamos mandá-los à procura de um central. Aos olheiros. Entre... É pá. 50 anos. Se calhar é demasiado jovem. Não sei. Acho que vou ver um bocadinho. É pá. Estou a brincar. Ok. Para... Eu tenho a ideia que na Holanda costuma haver bons jogadores e não muito caros. Portanto vamos mandá-lo para o além. E este grego. Aristóteles. E este grego. Aristóteles. Fiquei e não volto. Viola. Viola. Também. Não me interessa muito sinceramente. Estou a ver aqui as idades e os overalls e parecem-me todos. Olha o Nanila. Nem se calhar vou vender. Não. Não é óbvio. Estou a ver aqui os overalls e as idades e parecem-me assim... Os que estão emprestados não me parecem que vão valer grande coisa. Aqui o Tanaka. Só não o vendo porque ele veio agora. Mas provavelmente em Janeiro vou vendê-lo. Aqui o Nabissarro vamos emprestar. Vamos emprestar porque não vou utilizá-lo. Acho eu. E eu quero contratar um central. Portanto os gaios... Acho que podemos vender. Sejamos sinceros. O gajo aqui no FIFA é mesmo mal. Não vale a pena ficar com ele. Rosel também não é nada especial. Mas preciso dele para ser suplente do William. O Eldon vamos também acrescentar à lista para vender. Vamos ver o que é que oferecem em troca. O Alisson se calhar vamos mandar por empréstimo. Rábia. Mesma coisa. Emprestado. Este aqui também é muito mal. 21 anos. O Uri parece ser bonzinho. Vamos mandá-lo emprestado. Para ver como é que ele volta. O Ryan Gold fica porque eu acho que o vou pôr a jogar. E é isto. Agora vou aqui procurar um jogador. Que eu conheço. Que é o Yuri Tillmans. Acho eu. Não sei. Sei que o primeiro nome é Yuri. Do Underleg. E o gajo é mesmo muito bom. Pronto. Cá está ele. É dos que têm mais margem para evoluir no FIFA. Mesmo que não consigam fazê-lo evoluir tudo. Eu aconselho-lhes a comprar. Porque depois acabam por vendê-lo por valores bem. Mesmo que estejam em clubes mais ricos. Tipo. Sei lá. O Arsenal. É um jogador fixe para ter. Porque depois conseguem vendê-lo bem. E passado duas ou três épocas. Já fica besta. O gajo. Fica besta. Vamos oferecer uns 5 milhões. Sinceramente não sei quanto é que eles vão pedir. Mas já há 5 milhões. Para já vamos só para ver o que é que eles dizem. Não deve dar. Mas. Só para ver. Vamos avançar aqui um bocadito. Entretanto rejeitaram a proposta. Também era expectável. Fajamos-nos sinceros. Vamos. Pá. Tenho 10 milhões para transferências. Mas não vou. Não vou experimentar oferecer um jogador. Para ver como é que. O que é que eles dizem. João Mário. Não. O João Mário tem que ficar pau. André Martins. André Martins. Não. Não era nada de especial. Pois. Lá está. O André Martins tem menos overall que o João Mário. E mais 3 anos. Portanto. Obviamente. Vai o André Martins. E vale 3.7 milhões. Portanto. É como se eu estivesse a fazer uma proposta de 8.7. Já não é má. Não é má. E lá vão logo ali com o médio para o sustituir. O objetivo na Liga dos Campeões é passar a fase de grupos. Está certo. O grupo é lixado. Mas. Vamos experimentar. E recebi uma proposta pelo Elden. Está bom. 2.9 milhões. Epá. Quem dá 2.9. Também dá 3.300. Né. 200. Vá. Não quero abusar. 3.200. E já está bom. 3.200 por um jogador que eu não vou usar. Está. Espetáculo. Aqui entretanto recebi uma proposta pelo Cedric do Aston Villa de 5 milhões. Má. Má. Não presta. 5 milhões é pouco. Acho que o Cedric é aquele jogador lá para os 10 milhões. Só para os 10 milhões é que a gente começa a conversar. E entretanto o Anderlec parece que aceitou a proposta bacana. Foi mais fácil do que eu pensava sinceramente. Então agora vamos lhe quanto de salário. Pai 1.20 mil. Não sei. O gajo recebia 9 aparentemente. Portanto tentou-lhe oferecer mais do 12. Dá 18. É o dobro. É o dobro do que ele recebia. E 20% por golo que eu prefiro dar-lhe mais porcentagem por golo. Contrato de 5 anos. Claro. Tem que dar mais. E papel na equipa. Vamos pôr votação. Talvez. Sim. Votação. Está fixe. Bora. Vamos lá avançar mais uns dias. Este gajo diz que já encontrou um jogador. Um. Não parece assim. Pá. Não sei. Vamos esperar pelas outras observações antes de fazer uma proposta. Isto aqui aceitou o contrato. Está fixe. Está fixe. É isso mesmo. Estás a subir na vida, Yuri. Vamos agora aqui ver o que é que este gajo viu na Holanda. Não. Orra. Estás ali a procurar eu. O Onix. Nada de jeito. Epá. Este aqui se calhar. Epá. Preciso chegar ao fim para ver. E que é que ande é bicho. 90, 99 em jumping. Orra. O gajo só com 20 anos. Se calhar vou fazer uma proposta aqui por este. Vamos ver quanto é que eles pedem. Não sei. 5 milhões. Pá. Ainda tenho 7, 720 por causa da venda do Eldon. Mas dá 4. Só para ver o que é que eles dizem para já. Entretanto já tenho aqui o Yuri na equipa. Com um overall de 73. Pá. Com 17 anos é excelente. É quase o mesmo com o André Martins. Vejam lá. Outra proposta do Cedric. Pá. Mas que não. Epá. 4 milhões e 600. Meu. Que fracos. Pobres. Sacanas. Pá. Rejeitaram aqui a minha proposta. 4 milhões pelo Congolo. Pá. Vamos dar então. 7. Se calhar. Pá. 7. Pá. É loucura. 7 milhões por um central. Apareceu uma proposta pelo Rui Patricio. É lá. 15 milhões e meio. Só que olhem só o clube que está a querer contratar aqui o capitão do Sporting. Não é óbvio. 15 milhões. Até é uma proposta boa. Até era de aceitar se fosse outro clube. Lá está. Se fosse outro clube eu até negociava. Talvez por uns 18. Era capaz de o vender. Mas assim não. Vamos fazer uma contraproposta de 300 milhões. Mas querem paguem. Agora eles aceitavam. Era mesmo engraçado. Vamos avançar aqui mais um bocadinho. Diz que já não encontra mais nada na Holanda. E aqui recebi uma proposta pelo William. Pá. Que fraca. 6 milhões e meio. Isto não é nada. Pá. Pobres. Só clubes pobres a querer comprar os meus jogadores. Olha outros pobres. Nem têm 300 milhões. Nem são capazes de usar 300 milhões por um jogador. Oh pá. Olha outro também. Não aceitam 7 milhões. Olha. Então. É pá. Agora fiquem mesmo com vontade de contratar este gajo. Não. Se posso oferecer isto. Olha. Vamos tentar oferecer um jogador. Isto mais um jogador. Mas quem? Maurício não. Pá. Maurício eu preciso dele. Talvez o... Focobo. É pá. O Focobo é o melhor jogador do FIFA. Pá. Se estes gajos não aceitam isto. Pá. É uma vergonha. Ah. Já está. Aceitaram 7 milhões e 720 mais o Focobo. Pá. Então agora vamos lá dar aqui um salário. Isto gajo ganha bem. Ganhava 25. Vamos lhe oferecer 35. Já não é mal. De 10% por jogo sem sofrer golos. 5 anos. Claro. E... Vamos dar... Vamos pôr... Não. O crucial se calhar é demasiado... Vamos pôr importante só. Não podemos dar já assim tanta importância. Como disse. Entretanto aqui o Greg diz que já encontrou tudo o que tinha a encontrar na Rússia. Vejam bem. Mandei-o para um país de 300 bilhões de quilómetros quadrados. E o gajo não encontrou um jogador. Agora vais para a Polónia que te lixas. Estava a casar com... Não interessa muito agora. Já que eu ando atrás do... É pá. Então agora o Schalke também quer o... O meu central. Opa. Que é isso aí que eu tenho que me chatear. Ai... O que estes gajos me obrigam. Eu já não posso me dar a proposta. Então agora... Vou lhe oferecer mais. Não sei se isto... Dizem que era o que estava. Vamos lhe dar 45. Talvez. É pá. O que estes gajos me obrigam. Recebi uma proposta pelos gaios. Tá bem. Vamos lá ver. Este é daqueles jogadores que eu posso vender por qualquer preço. Vamos, vamos pôr aqui 750. Assim se... Pá. Sempre fica aqui com mais um dinheirinho. Pá. Isto é quase nada. Mas... Pá. 150 já é um bom preço. Como jogador que eu não preciso. Sinceramente é um bocado indiferente. Agora estes gajos dizem que aceitaram a proposta do Schalke. Então mas está tudo doido. Mas isto é... Isto aqui já vão levar os gaios. Boa. Isto não me interessa. Passa para já. Uma proposta pelo Rábia. Vai lá. Vai lá amigo. Vai lá para o Nice. Ah. Ah bom. Estava a ver que íamos arranjar certis. Andalá. Congolô. Andalpães. Olha. Valência também o queria. Agora é meu. Vamos lá ver quanto é que o gajo tem de overall. E... 74. Ah pá. É bom. Então o Paulo Oliveira tem 22. Com dois anos a mais. Portanto. Já. Excelente. E vamos pôr agora o Paulo Oliveira no banco. Óbvio. E o Nori sabe que passa para as reservas. E é isto. Acabei de rebentar com o dinheiro todo de transferências. Mas acho que fica aqui uma equipa boa. Porque de resto meio campo e ataque acho que tem boa margem de progressão. Portanto. Já. Acho que estou contente com o... Com a equipa que tenho. Agora só vendo se... Só compro mais se vender alguém. Entretanto. Recebi aqui uma proposta pelo Alisson. Vai lá. Para o passo de Ferreira emprestado. Ainda por cima eles agora têm o Paulo Fonseca. Pá. Os gajos com o Paulo Fonseca jogam nas horas. Agora aqui a começar os jogos amigáveis. Aqui este gajo se lesiona. Fô. Que vergonha. Até aqui diz que encontrou dois jogadores. Mas... Tá bem. Já não tenho dinheiro. Não me interessa. Vamos só aqui ver rápido quais é que são os clubes com que eu vou jogar na pré-época. É. Tá bem. Não faço a mínima medida que isto seja. Mas já. No próximo episódio eu despacho estes três amigáveis. E este foi um bocado mais comprido. Porque... Também como foi o primeiro e tal. Aliás. Este foi o primeiro vídeo de jogos da minha vida. Portanto. Gostava que vocês mandassem os comentários e deem opiniões. Gostaram se não gostaram. E já agora comentem aí também os jogadores para contratar. Caso eu venda alguém. E pronto. É isto. Lá pessoal. Até à próxima. Talvez eu para a semana já lance o segundo episódio. Eu queria ver se faziam por semana. Por isso. É isso. Fiquem bem. Adeusinho. Tchau. Tchau. Tchau.